O que surgiu foi através do Face, através do meu irmão também, às vezes ele me dava mais força aí. Ele chegou comigo e aí, vamos fazer essa homenagem aí para a galera lá do acidente, do educando lá, do incêndio lá. Acabamos a gente vindo para cá fazer essa, não sei se é uma homenagem, ou é uma forma de um grafite de luto, porque na época a imagem é muito triste, entendeu? Ao meio tempo a arte está bonita, mas a imagem é muito triste. Aí a gente acabou fazendo essa imagem aí, que durou dois dias aí. É que nas sociedades tem várias fotos, entendeu? A mostra aí do acidente aí. Essa foi a imagem que me comoveu, que eu, porra, uma criança, os seus persistentes todos na rua e olhando a sua casa, pegando o fogo aí. Aí eu, porra, deram uma obra de arte. Não é que eu fazia o sofrimento das pessoas de uma obra de arte, mas eu quero mostrar para o povo, né? Não é doloroso, né? Uma pessoa perder, né? Sua esperança, né? É, na verdade, a gente ficou andando aqui e tal, a gente ficou meio assim, olhando para esse muro aqui, querendo fazer isso. Aí acabamos a gente pegando o muro aí, né? Para fazer aí. E a frase foi uma ideia de um colega meu aí. Tchau, tchau, tchau.